Então, a partir dessa oficina, a gente foi convidado a fazer parte dessa cobertura colaborativa do evento de hoje da interiorização. Acho ótimo porque isso também faz com que as pessoas se sintam parte desse processo, se sintam parte desse governo, se sintam sujeitos de construção desse governo, de construção de um outro modelo de Estado, de um outro modelo de democracia. É uma ótima alternativa, uma ótima ferramenta criada pelo governo que possibilita que as pessoas possam interagir com o governo, já que muitas vezes o governo não está fisicamente aqui com a gente. Então, é uma ótima ferramenta que nos possibilita estar em contato direto com o governo permanentemente.